Atenção, Edgar, chegando em Dom Pedrito, no trevo, fazendo trevo para Dom Pedrito. Vamos pegar a avenida principal de Dom Pedrito. Busca da caixa d'água. Bom, vamoscar da caixa. Bom, vamoscar embora, vamoscar na tela. Bom, voucar para a longa vida. Se inscreva no canal. 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 O amigo, a caixa d'água fica para que lado? Isso é a famosa? O campo de futebol que eu tenho que dobrar à direita, é aqui reto? Adiante me informaram. O Botafogo é só seguir na reta aqui. E daí eu dobro à direita ali? É ali? O Botafogo é na esquina ali, cara. Tá, mas daí me falaram pra dobrar à direita nesse campo de futebol. É isso mesmo. Ah, tá. Ah, tá. Tá, diante tu acha que tem o Banco do Brasil assim. Isso, é. Ah, tá. Valeu, valeu. Primeiro habitante. Primeiro habitante. Dedão Pedrita. O campo do Botafogo. Tu conhece, Edgar? A arena tá baixada dentro do Pedrita. Deve ser aqui. Ó, tem um stop sign aí. Ó, deve ser aqui. Nem as ruas não tem asfalto, né? Só que morrer na casa lá. Oi, Edgar, se tivesse dito o endereço da casa dos teus pais. Moram aqui? Sim, moram aqui mesmo. Eles vão uma, duas vezes, pelo menos uma vez por ano, eles vão lá visitar eles. Ah, meu Deus. É? Mas eu não pergunto nada. Se é que tu ia entrar aqui... Por que tem esse ciengê? Olha, porcinho de inglês em Dão Pedrita. Não tem ninguém aqui. É, não tem ninguém. Mas... Tem uma caixa d'água vista lá. Será que é aquela? Oi, amigo. Claro que é. Ah... Ei, Yas. Não dá nem informação. Gostou aquela ali? Será que é aquela ali? Claro que é. Sim, dá. Oi, amigo. É aquela ali a caixa d'água, que é o ponto turístico lá aqui? A bola mesmo. Ah, tá tudo, obrigado. Ali? Mas deve ser por feitura. O Banco do Brasil, que é do outro lado. Aquela vez que a d'água mandava o dinheiro, eu era pro... O pai desse. É, pro pai dele, aqui. Uma agência daqui. Casa Rugal. Não tem nada aberto. Isso aqui é filhado. Vamos ver um lugar pra comer alguma coisa, né? Vamos lá na casa do Edgar. Oi, Edgar. Nós entramos aqui, ó. É uma da tarde. Estamos voltando de São Lourenço. O que é que quer, hein? Estamos procurando um restaurante pra... Lá a Minuta. Pra almoçar. A direita ali tem. Não sei se é restaurante. Vamos voltar na quadra da praça. As ruas não dobram aqui, não que dobram aqui, não que dobram aqui, não que dobram aqui. Mas ele não tem pra carro pro Brasil, ou só vai? Não, só depois que ele... Mas também é meio-dia, né? O pessoal tá em casa almoçando. Aqui é o pará. Chega na caixa d'água ali, né? Deixa eu ver. A minha praça. Ah, é correto. Acha sopindo. Olha aí, Edgar, a caixa d'água de Dom Pedrito, ó. Eu falei que eu vim, ó. Quem é vivo sempre aparece, Edgar, eu digo. Ponto turístico, ó. Seguinte, então, né? Eu tô voltando, como eu disse antes, de São Lourenço, daí... Paramos aqui, ó. Aqui é a praça de Dom Pedrito, ó. Acabamos de tomar um lanche ali. Naquele ali, Cairós. Cairós Café. Perguntei pra mulher... Cadê a tua mãe? Vamos dar a volta na quadra? Perguntei pra mulher ali se ela conhecia a família Bosque daqui. E ela disse que Bosque não. Ela conhece o... Daí eu falei que... Que, no caso, o filho do Bosque aqui, tava em Los Angeles. O Edgar Bosque. Fazia anos que tava aí. E ela pensou, pensou, mas não conhece. Eu conheço o Mauro, ela falou. Eu sim, esse Mauro trabalhava comigo, trabalha pra esse Edgar aqui. E daí ela não te conhecia. E... Daí ela também falou o Bola Gato. Eu pensei, pensei o Bola Gato. E ela, assim, foi um que casou agora há pouco. Pegou o Green Card e veio pra cá. Tem um filho pequeno. Só que eu não lembro também o nome dele lá. Como é que é o... Esqueci o nome dele lá. Eu tava no BJ de Woodland Hills lá. Eu sei que é, mas esqueci o nome. Daí eu não pude lembrar do nome pra dizer pra ela. E o Mauro, ela conhece ali. A mulher do café ali, o Mauro. Os pais dele, a família, assim, onde mora, tudo. Ó, cara, esse é o Brasil.